E aí, pessoal? Acreditem ou não, eu nunca tinha assistido o filme Kingsman Serviço Secreto, de 2015. Pois é. E pelo elenco dele, eu sempre soube que era um filme muito legal, e eu gosto de filme de espionagem, mas não sei, nunca me atraiu, sempre passa na TV, e eu acabava pegando pela metade e não via. E o elenco é muito bom, porque tem o Colin Firth, que ele faz vários do Mamma Mia, tem também o Taron Egerton, que fez o Rocketman, que ficou mais famoso depois disso até, o Samuel L. Jackson, o Mark Strong, só nomes do renome ali do Hollywood, né? E não sei porquê, eu não olhava. Mas olhei, e é um filme muito bom, um filme bem estilo 007, com um pouco mais de comédia, ele é muito legal, porque tem toda a história, tem também o Capitão Norrington, que era do Piratas do Caribe, isso aí eu nunca mais tinha visto o filme com ele, que eu gostava bastante na época. E a gente tem ali a história dessa... Ah, tem o Michael Ken também, né? Então, esse filme é muito bom, porque ele mostra ali a história da espionagem e tal. Ah, gente, tem o Mark Remion também, que eu esqueci, que eu levei um susto, que eu vi e disse, nossa, nunca que eu ia imaginar ele fazendo um filme assim, que eu só vi ele no Star Wars. E... Então, se trata ali dessa espionagem um pouco cômica que acontece, e o Gary, ele vai fazendo várias coisas, e vai aprendendo a ser um espião, até que acontece várias outras coisas, e ele consegue ou não salvar o mundo. É um filme clichê de espião, mas tem várias coisas, tem os plot twists, é muito bom, e tem várias lições no meio do filme, então vale muito a pena assistir. Tchau, 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 tchau.